Eu sou o Cristiano Ságia, faço parte do Ministério da Família. Eu ministro os cursos do Currículo Lombridade aqui na Igreja Batista Atitude. Oi, meu nome é Letícia, tenho 21 anos. Oi, meu nome é Júnior e eu tenho 20 anos. Nós nos convertemos há 4 anos e ano passado nós nos casamos. Neste semestre, eu estava ministrando o curso Integridade Sexual. Muitos homens, por incrível que pareça, eles sofreram algum tipo de abuso na infância. Eu, na minha infância, vivi um abuso sexual e antes mesmo de sonhar em casar, eu precisei me curar, me libertar, recomeçar a minha história com Deus e aí sim poder formar uma sexualidade saudável em conjunto com o meu marido. Para ter uma sexualidade saudável, a base começa na família. Se a gente tem uma família sólida, uma família estruturada, a gente consegue blindar as crianças, os adolescentes. Enquanto a gente ainda não havia se convertido, a gente vivia um relacionamento fora da visão de Deus, né? E aí depois que a gente se converteu, tudo mudou. E aí a gente se casou e depois disso a gente pôde desfrutar da verdadeira sexualidade dentro do casamento. Nos cursos que a gente trata sobre integridade sexual, a pessoa confessa o que aconteceu e ela consegue ser libertada. A sexualidade vai muito além do sexo em si. Ela diz sobre os nossos sentimentos, a forma como nos vemos e vemos o outro, sabendo quem nós somos fora dele, antes de tomarmos esse passo tão importante e eterno. Então a questão da sexualidade, ela tem que ser tratada com seriedade e ser compartilhada. Porque a gente pode tratar, a gente pode curar essas pessoas que estão já carregando esse peso por anos. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu pude transformar o que eu vivi no passado em cura pra mim e pra outras pessoas. Definitivamente Jesus transformou a minha história e transformou a nossa história como casal. E isso sem dúvidas é inacreditável. O poder de Deus faz coisas inimagináveis na nossa vida. O poder de Deus faz coisas inimagináveis na nossa vida.